Você é tudo aquilo que me faltava Eu estou aqui para acabar com os receios que te atormentam Eu confio em ti e te entrego o meu coração Até ontem duvidava que alguém pudesse cumprir essa missão Tudo aconteceu, tão de repente Olhei para o horizonte e vi você sorridente A nossa energia sintonizou E num piscar de olhos tudo mudou Nossa vai ver Estar contigo é inexplicável Sensação de paz e amor inabalável Inabalável Quando eu te abraço eu esqueço de tudo Esqueço dos problemas e do resto do mundo Quando eu te beijo aumenta o meu desejo Vontade muito louca de tirar a sua roupa Quando eu te abraço eu esqueço de tudo Esqueço dos problemas e do resto do mundo Quando eu te beijo aumenta o meu desejo Vontade muito louca de tirar a sua roupa Te deixa louca Estar contigo é inexplicável Sensação de paz e amor inabalável 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 Quando eu te abraço eu esqueço de tudo Esqueço dos problemas e do resto do mundo Inabalável Inabalável